Oi, eu sou o Nando Pinheiro. Ouça essa mensagem até o final e compartilhe com todos que puder. Converse com seus amigos e familiares. Tente ao máximo fazer com que entendam este momento tão ruim para que tenham responsabilidade social e coletiva. Não se trata das nossas vidas apenas. Se trata da vida do outro também. Sabe aquele momento de que ninguém solta a mão de ninguém? Bem, vamos nos unir para propagar a importância de nos protegermos mutuamente. Algo invisível chegou e colocou tudo no lugar. De repente, os combustíveis baixaram. A poluição baixou. As pessoas passaram a ter tempo. Tanto tempo que nem sabem o que fazer com ele. Os pais estão com os filhos em família. O trabalho deixou de ser prioritário. As viagens e o lazer também. De repente, silenciosamente, entendemos o valor da palavra solidariedade, amor, força, fé. No instante damos conta que estamos todos no mesmo barco. Ricos e pobres. Que as prateleiras dos supermercados estão vazias, nas garagens ou nos estacionamentos. Estão parados igualmente os carros tops ou aquele ferro velho antigo, simplesmente porque ninguém pode sair. Bastaram meia dúzia de dias para que o universo estabelecesse a igualdade social que se dizia ser impossível de repor. O medo invadiu todos. Que ao menos isso sirva para nos darmos conta da vulnerabilidade do ser humano. Não se esqueçam. Bastou meia dúzia de dias. Saiba como evitar o coronavírus. O novo coronavírus pode ser transmitido pela fala, tosse ou espirro de pessoas contaminadas. E também por contato físico com rostos, mãos e objetos do nosso dia a dia, como maçaneta, botões de elevador, corrimão e apoios em transportes públicos. Previna-se. Lave as mãos constantemente até a metade do pulso, esfregando também a parte interna das unhas. Use álcool em gel 70 para limpar as mãos. Cubra o rosto com a parte interna do cotovelo ao tossir ou espirrar. Evite multidões e atividades com aglomerações de pessoas. Caso apresente alguns dos sintomas, procure uma unidade de saúde imediatamente. Fique atento. Podemos ajudar também evitando compartilhar notícias falsas sobre o coronavírus. Eu sou o Nando Pinheiro. E junto com o Lucas Andrelli, Daniel Zabotto e toda a minha equipe, estamos com você contra o coronavírus. Compartilhe essa mensagem. Porque temos certeza que juntos somos mais fortes. E sem dúvida nenhuma, nós iremos vencer mais essa luta. Dominico convincedo que juntos você finalmente passou a virar. Está tudo bem, porque hoje estiver todas a minha equipe, nós estamos veryاور apresente nosso. Legenda Adriana Zanotto